O atacante Tyson do Internacional vive um momento de indefinição na equipe do Sul do Brasil. Com o contrato até o meio de 2023, o jogador já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer equipe. E já teria ouvido os boatos de que não teria o contrato renovado. Daí, o lance já colocou o jogador na mira do Corinthians. Mas, será que vale a pena contar com o Tyson? Será que as últimas temporadas dele na equipe do Internacional têm sido boas? Fica aqui que eu vou te mostrar. Bom, o Tyson chegou em 2021 e pelo Inter jogou no Brasileirão 22 partidas, todas como titular. Em duas vezes ele esteve na equipe da semana, marcando quatro gols e dando uma assistência. Pelo mapa de calor, percebe que ele atuou bastante na esquerda. E teve a sua nota média no SofaScore na casa do 7.07, que é até aqui um valor bom. Em 2022, ele passou, alternou aí uns períodos sem ser titular, mas conseguiu atuar por 20 partidas no Brasileirão. Apenas 5 como titular. Uma média de 37 minutos por jogo. Marcou um gol e deu uma assistência. O mapa de calor dele aí em 2022 foi bem abaixo do que a gente viu em 2021, né? O Tyson também passou por alguns problemas aí complicados em 2022, que deixou ele de fora de alguns jogos do Internacional. E bom, uma das coisas que mais se falou sobre ele aí foi os problemas físicos. Já em maio, ele tinha perdido mais da metade dos jogos do Inter por conta de lesão e de desgaste. Já no meio de 2023, em julho, já no meio de 2022, ele teve uma nova lesão com mais de 4, 5 semanas. Ou seja, é um jogador de 34 anos de idade, que vai completar 35, que tem um histórico recente de lesões. E se a gente olhar no Corinthians, que tem esse histórico com o Renato Augusto, o Michael, que apesar de jovem, tem se machucado bastante. Será que valeria mesmo a pena investir no Tyson? Eu acho que não, mas comenta aí. Eu acho que não, mas comenta aí.